Oi meninas, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre o meu ruivo, né? Tem muito tempo que eu tô prometendo pra vocês esse vídeo, porém vocês já sabem que eu sou uma pessoa 100% enrolada, né gente? Recebo várias perguntas de vocês relacionadas ao meu cabelo, qual tinta que eu tô usando, se eu mudei de tinta e tal E como já tem bastante tempo que eu não atualizo, né, pra vocês as informações aqui do meu ruivo Hoje estou aqui pra responder tudo As principais dúvidas são relacionadas ao cuidado, né gente? As dificuldades e tal E a tinta, né? Qual tinta que eu tô usando? Então a tinta que eu estou usando é a de sempre, gente Eu falei que eu mudei de tinta, né, mas eu não mudei, eu fiquei com medo e não me arrependi Eu uso a 7.44 da Color Life, eu imagino que vocês não conheçam essa tinta Eu conheci ela muito por acaso e ela também não é fácil de encontrar, pelo menos aqui em BH eu só sei de um lugar Ela é uma tinta baratinha, ela é R$14,00, porque eu ia passar pra Ígora e a Ígora 8,77, ela é R$27,00 aqui em Belo Horizonte Então, né gente, tem uma diferença aí E pro meu cabelo eu uso um tubo só, tá? Com oxigenada de 30 volumes Quando eu vou pintar só a raiz e a raiz tá assim bem pequenininha, aí eu uso com oxigenada de 20 volumes Mas no geral é com a de 30 mesmo E essa tinta que eu uso, ela é o Loiro Intenso Acobriado Já usei umas duas outras tintas no meu cabelo que não deram certo e eu tô super feliz agora com o meu tom Tô gostando muito Eu ainda tô com uma vontade de testar a 8,77 da Ígora, porém eu tô com medo Tô com medo de manchar o cabelo, não sei Mas depois que eu testar eu volto aqui e conto pra vocês E o tonalizante que eu uso, gente, é o Keraton Cobre, tá? O Keraton ele custa uns R$25,00 aqui em Belo Horizonte E ele dura bastante porque eu misturo ele sempre com creme E assim, dá super certo no meu cabelo, ele também hidrata, fica uma cor bem bonita Então já que estamos falando, né, a respeito aí de tinta e tonalizante Deixa eu contar pra vocês a frequência, né? Bom, eu sempre faço retoque de raiz, uma vez ao mês E eu gasto só um meio tubinho assim pra fazer mesmo retoque E ainda sobra um pouquinho na vasilha E aí eu misturo com um pouquinho de creme, tá? De hidratação mesmo, creme branco E dou um banho de brilho no restante do cabelo Não corre risco de manchar e meu cabelo fica tipo com um brilho maravilhoso E a cor também fica linda, gente E às vezes quando eu quero que ele fique com um tom um pouquinho mais acobreado Nessa mesma misturinha da tinta com creme Eu ponho um pouquinho só de tonalizante e a cor fica linda, linda, linda E pra tonalizar o cabelo, tá, gente? Eu uso o Keraton Cobre, como eu falei pra vocês E é uma colher de tonalizante e uma colher de creme branco E eu faço isso a cada 15 dias Vamos falar então sobre as dificuldades do ruivo, né, gente? Porque é muito difícil ser ruiva E a principal dificuldade, eu acho que é o risco de manchar o cabelo A segunda, eu acho que é o risco de errar o tom Porque já aconteceu comigo, foi traumatizante E a terceira, a questão, né, de desbotar tão rápido Bom, meu cabelo, ele era um tom bem fechado Então pra mim foi um pouco difícil, assim, sabe, gente? Acostumar com esse tom bem laranja Mas hoje, sinceramente, eu não me vejo mais com o cabelo escuro Eu não me vejo mesmo, gente Agora ou eu clarei o tom ou eu escurei esse tom Mas do ruivo eu não saio, sabe? E o cabelo ruivo, gente, ele desbota com tudo Tudo mesmo, sabe? Você olhou pro ruivo e ele desbotou É mais ou menos assim Então, com shampoo anti-resíduo Sério, você tem que passar longe Nunca passe um shampoo anti-resíduo Senão você vai sair loira Ou ferrugem Porque, sério, o cabelo desbota muito fácil Às vezes, se você lavar o cabelo demais também Vai fazer com que o seu cabelo desbote bem rápido O meu cabelo, hoje eu já lavo ele Ele não desbota tanto Porque já tem dois anos que eu tô pintando o cabelo Então parece que ele já acostumou, sabe? A progressiva também fez com que o meu cabelo desbotasse super Não só por conta do calor Que é algo que faz o cabelo desbotar muito Mas também por conta do xampão de resíduo Que tem que passar, né? E outra coisa também, gente Que faz o cabelo desbotar muito É mar, né? Aquela água salgada Com aquele sol todo E também o cloro, né, gente? De piscina Então é muito importante ter esses cuidados Pra evitar que o cabelo desbote com tanta facilidade, né? Agora vamos falar sobre a hidratação, né, gente? Olha, é uma coisa muito esquisita Mas comentaram comigo recentemente E eu realmente concordei Porque eu já tive as pontas do cabelo loira E uma colega minha, a Lívia, ela falou assim Eu já fui loira e tal E parece que tudo que eu colocava no meu cabelo Fazia com que ele só piorasse O cabelo não melhorava nunca Eu não conseguia cuidar do loiro E depois que eu fui pro ruivo Meu cabelo virou outro E eu falei com ela Cara, isso é muito fato Porque aconteceu comigo também Quando eu tinha as pontas loiras assim, gente Eu tive que cortar o cabelo Meu cabelo veio parar aqui Tanto é que foi aí que começou essa luta Com o crescimento do cabelo Porque eu cuidava muito Eu sempre fui muito vaidosa Eu sempre cuidei muito do meu cabelo Mas parece que o loiro não agradecia nada Só sei que depois que eu fui pro ruivo Meu cabelo virou outro Meu cabelo tá muito mais hidratado Muito mais saudável No começo do vídeo Eu comento aí com vocês Que eu tonalizo a cada 15, 20 dias, né Porém, eu hidrato meu cabelo toda semana Eu tô tentando seguir o cronogramo capilar Então é sempre reconstrução Hidratação, né, gente Tô cuidando bastante do cabelo Então toda semana eu faço a mesma hidratação E eu tô gostando muito do resultado Meu cabelo realmente virou outro Ele tá bem mais saudável E tá muito bonito Bom, mas é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se tiverem mais dúvidas, sugestões É só comentar aqui embaixo E não se esqueça de se inscrever aqui no canal E clicar em gostei nesse vídeo É isso, muito obrigada E até o próximo Um beijo e tchau